Queridos amigos e irmãos, celebramos o 19º domingo do tempo comum. O Evangelho proclamado neste domingo é o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 33. Logo em seguida, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, subiu à montanha a sós para orar. Anoiteceu e Jesus continuava lá sozinho. O barco, entretanto, já longe da terra, era atormentado pelas ondas, pois o vento era contrário. Nas últimas horas da noite, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus logo lhes falou, coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse, Senhor, se és tu, manda-nos ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. Ele respondeu, vem. Pedro desceu do barco e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas sentindo o vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou e lhe disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento cessou. Os que estavam no barco ajoelharam-se diante dele, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Pedro representa cada um de nós e a Igreja toda. Quando dirigimos os olhos para o Senhor e o Seu chamado, temos confiança e conseguimos avançar. Quando olhamos para as nossas dificuldades, ficamos com medo e afundamos. Permanece, porém, sempre no coração o grito, Senhor, salva-me. Esta é a raiz da fé. O pão que Jesus nos deu não é algo de irreal, é a realidade mesma do Deus amor. O que celebramos na Eucaristia é o nosso pão cotidiano, que nos faz caminhar sobre as águas e passar da morte para a vida. O Evangelho deste 19º Domingo do Tempo Comum apresenta-nos o episódio de Jesus que caminha sobre as águas do lago. Depois da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus convida os discípulos a entrar no barco e a precedê-lo na outra margem, enquanto ele despede a multidão, retirando-se depois em completa solidão para rezar na montanha até de madrugada. Entretanto, no lago, levanta-se uma forte tempestade. E, precisamente, no meio da tempestade, Jesus chega ao barco dos discípulos, caminhando sobre as águas do lago. Quando o veem, os discípulos ficam apavorados e pensam que é um fantasma. Mas ele tranquiliza-os. Coragem. Sou eu. Não tenhais medo. Com o seu típico impulso, Pedro pede-lhe praticamente uma prova. Senhor, se és tu, manda-me vir sobre as águas até junto de ti. Então Jesus diz-lhe, vem. Pedro desce do barco e começa a caminhar sobre as águas. No entanto, o vento impetuoso investe-o e ele começa a afundar. Então clama, Senhor, salva-me. E Jesus estende-lhe a mão e segura-o. Esta narração é um bonito ícone da fé do apóstolo Pedro. Na voz de Jesus que lhe diz, vem, ele reconhece o eco do primeiro encontro na margem daquele mesmo lago. E imediatamente, mais uma vez, deixa o barco e começa a caminhar ao encontro do mestre. Ele caminha sobre as águas. A resposta confiante e imediata à invocação do Senhor faz-nos realizar sempre coisas extraordinárias. Mas o próprio Jesus nos disse que somos capazes de fazer milagres mediante a nossa fé. A nossa fé nele, a fé na sua palavra, a fé na sua voz. Ao contrário, Pedro começa a afundar no momento em que desvia o seu olhar de Jesus. Deixando-se abalar pelas adversidades que o circundam. Mas o Senhor está sempre presente. E quando Pedro o invoca, Jesus salva-o do perigo. Na figura de Pedro, com os seus impulsos e as suas debilidades, está descrita a nossa própria fé, sempre frágil e pobre, inquieta e contudo vitoriosa. A fé dos cristãos que caminham ao encontro do Senhor ressuscitado, no meio das tempestades e dos perigos do mundo. Por que duvidaste? Pergunta Jesus a Pedro no momento em que o salva de afundar na água. Não é fácil responder com sinceridade essa pergunta. Às vezes as mais profundas convicções se desvanecem e os olhos da alma ficam turbos, sem que saibamos exatamente porquê. Não raras vezes a superficialidade e a leviandade de nossa vida cotidiana e o culto secreto a tantos ídolos nos submergem em graves crises de indiferença e ceticismo interior, com a sensação de termos realmente perdido a Deus. Com frequência, é o nosso próprio pecado que enfraquece nossa fé, pois ela decai e se debilita quando nos afastamos de Deus. Se somos sinceros, temos que confessar que há uma distância enorme entre o crente que professamos ser e o crente que somos na realidade. O que fazer ao constatar uma fé às vezes tão frágil e vacilante em nós? Primeiramente, não desesperar, nem nos assustar ao descobrir dúvidas e vacilações em nós. A busca de Deus se vive quase sempre na insegurança, na obscuridade e no risco. A Deus se busca as apalpadelas. E não devemos esquecer que, muitas vezes, a genuína fé só pode aparecer como dúvida superada. O importante é aceitar o mistério de Deus com o coração aberto. Nossa fé depende da verdade de nossa relação com Ele. E não é preciso esperar que nossas interrogações e dúvidas se resolvam para viver em verdade diante desse Pai. Por isso, é importante saber gritar como Pedro, Senhor, salva-me. Saber levantar nossas mãos vazias para Deus, não só como gesto de súplica, mas também de entrega confiante de alguém que se reconhece pequeno, ignorante e necessidade de salvação. Não esqueçamos que a fé é caminhar sobre a água, mas com a possibilidade de encontrar sempre essa mão que nos salva quando começamos a afundar. Fixemos nosso olhar para a cena final. Assim que entraram no barco, o vento cessou. Então, naqueles que estavam no barco, prostraram-se diante dele e disseram, Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. No barco, encontram-se todos os discípulos, irmanados pela experiência da debilidade, da dúvida, do medo e da pouca fé. No entanto, quando Jesus volta àquele barco, o clima muda imediatamente. Todos se sentem unidos na fé que tem nele. Todos, pequenos e medrosos, tornam-se grandes no momento em que se põem de joelhos, reconhecendo no seu mestre o Filho de Deus. Quantas vezes também conosco acontece a mesma coisa. Sem Jesus, longe de Jesus, sentimos-nos amedrontados e inadequados. E chegamos a pensar que não aguentaremos. Falta fé. Mas Jesus está sempre ao nosso lado. Talvez escondido, mas sempre presente e pronto para nos segurar. Eis uma imagem eficaz da igreja. Um barco que deve enfrentar as tempestades e às vezes parece que está prestes a sucumbir. Aquilo que salva a igreja não são as qualidades nem a coragem dos seus homens, mas a fé que permite caminhar até no meio da escuridão, entre as dificuldades. A fé confere-nos a segurança da presença de Jesus sempre ao nosso lado, da sua mão que nos segura para nos proteger do perigo. Todos nós estamos neste barco. E aqui sentimos-nos seguros, não obstante os nossos limites e as nossas debilidades. Estamos seguros, sobretudo, quando sabemos ajoelhar-nos e adorar Jesus, o único Senhor da nossa vida. Cristo Jesus, mesmo quando somos ameaçados pelas tempestades da nossa terra e a barca da tua igreja é sacudida pelas contrariedades, nós te bendizemos, por causa da tua ressurreição. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Com Pedro nós te suplicamos, salva-nos, dai-nos o teu Espírito de confiança para nos conduzir contigo pelos caminhos da vida. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.